Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Luís, hoje vamos fazer o unboxing review da X96 Mini Plus a uma TV Box Android e já vos vou mostrar as características mais em detalhe, portanto aqui temos então as conexões as entradas USB, como podem ver não tem USB 3.0 este modelo que me foi enviado é 16 GB de ROM 2 de RAM e dentro da caixa podemos encontrar então o comando à distância nada de especial portanto tem ali a função para mover o cursor mas não tem acelerómetro, não tem microfone tem um cabo HDMI e traz a respectiva fonte de alimentação para finalizar um pequeno livro de instruções para sabermos onde vamos ligar todos os carros bem como um pequeno diagrama para ligarmos o nosso dispositivo depois de ligada esta box apresenta as horas na parte frontal para este review eu vou usar um comando com acelerómetro e com microfone o qual eu já fiz um review no canal portanto podem ver o vídeo esta box foi enviada pela Sanzu custa 30 dólares e podem ver todas as características eu vou deixar aí o link da Sanzu na descrição do vídeo eles estão também presentes na Aliexpress portanto vou deixar os dois links é que acontece que eles vendem vários tipos de modelos modelos de TV boxes e vendem também mini PCs portanto boxes Windows portanto temos então aqui todas as conexões da nossa box temos o conteúdo da caixa que eu já vos mostrei e depois todas as características em detalhe para quem quiser ver os formatos de vídeos suportados e todas as outras coisas como vos disse eles têm muitos produtos portanto têm muitas boxes mesmo muitas e portanto estão aqui boxes provavelmente muito interessantes mini PCs portanto mini computadores a correr Windows 10 estão também na Aliexpress onde podem verificar todas as características bem como fazer encomenda se estiverem interessados em comprar esta box mais uma vez não vou estar a entrar em detalhe pelas características eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo vocês podem ver é o Mali 450 etc bem relativamente à box temos então aqui o Launcher tem umas cores até interessantes estas são as aplicações que vêm por defeito pré-instaladas e podemos adicionar mais aplicações aqui no menu principal carregando ali naquele quadrado preto que tem o mais e escolhendo as aplicações podemos também acessar aqui e alterar o nome da nossa box para um nome que gostemos mais usar um destes que já vem pré-configurado portanto depois têm todas as preferências do dispositivo tal e qual como têm no qualquer aparelho Android Android e podem ver a versão do Android versão 9 Android Pie portanto uma das primeiras coisas que fiz foi verificar se haviam updates e disse que já estava na última versão X96 Mini Plus em seguida fui abrir o Netflix eu não tenho conta ainda assim quis ver como é que se comportava a aplicação e o Android detectou que havia uma versão mais recente disponível para fazer o update eu digo sim e quando chegamos à Play Store diz que a versão mais recente não é compatível com esta box sendo que temos Android Pie é um bocado estranho que a aplicação não seja compatível com a box portanto estranho quanto à Play Store dizer que funciona tudo bem que é possível usar o microfone com a box segundo este meu comando testeio e funciona bem portanto fazer procura das aplicações com o microfone falando o nome das aplicações para o microfone e a máquina percebe portanto instalei o HBO Portugal tenho conta e pretendia experimentar para ver como é que funcionava acontece que depois de instalada dizia que não tem internet na box impossível se acabámos de instalar a aplicação portanto temos que ter internet mesmo depois de desligar a box a HBO Portugal nunca funcionou testei também aceder à internet através do Chrome do Chrome portanto do browser portanto do browser e denotei que para mim pelo menos para mim achei um bocado lento e de referir que estou ligado por cabo e ainda assim achei que a página demorou um bocado a carregar e que para uma utilização mais massiva deve ser um bocado chato ficar à espera que as páginas carreguem e depois a circular na net na página em si pronto eu tenho este comando que facilita um bocado as coisas com o comando normal deve ser uma coisa mesmo complicada portanto como podem ver a página está a carregar ainda ainda continua a rodar lá em cima e a meu ver ninguém quer estar à espera de uma box e que a box mora a carregar se se usa muito uma página se se usa muito o Chrome para ir à internet de uma box Android e para cada pessoa se verá as razões mas eu acho que eventualmente poderemos precisar alguma aplicação que não esteja na Store e queremos ir por aqui e efetivamente conseguimos ir portanto funciona mas como podem ver é um bocado lento e não parece ser muito prático mas não quero estar também a pintar isto muito negro é aceitável comparando olha andando-os para trás de facto está bom mas por exemplo esta página ainda não carregou os tamonesos dos vídeos ainda está ali a BBC a cinzento portanto navegar na internet com esta box para mim não 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 faria só para eventualmente ir a um site qualquer descarregar alguma aplicação para instalar bem relativamente a YouTube uma vez que a box vem preparada dizem eles para 4K os testes que eu fiz foi com um vídeo em 4K aparentemente a aplicação do YouTube funciona bem tudo sem problemas vamos então carregar aí um vídeo com imagens em 4K claro que aí nos vossos aparelhos não vão ver em 4K porque o dispositivo que eu tenho para fazer captura do ecrã só vai até 1080p e portanto este vídeo só vai ser submetido a 1080p posso dizer que vocês vão ver já de seguida que o vídeo funcionou normalmente em 4K relembrar que estou com a conexão cabo eu já vos vou mostrar os testes à ligação por cabo e por wi-fi portanto teste de velocidade e devo dizer que se este vídeo fosse carregado por wi-fi que eventualmente ele pararia várias vezes aqui estando a carregar por cabo parece-me perfeitamente normal e portanto a box aguenta 4K do YouTube ok confirma-se 4K playback 4K funciona sem problemas vamos então fazer os testes de velocidade de internet o primeiro teste que vão ver portanto esta aplicação não vinha na box eu fiz download é o speed test e o primeiro teste é o teste via wi-fi e aqui está então referi também que a minha pronto o meu contrato é com o Vadaforna e o pacote que eu tenho contratado é 400 200 e ficamos mesmo muito longe desses números portanto 50 quase 58 megabits de download e cerca de 16 megabits de upload sim 16 megabits de upload portanto muito longe da velocidade que eu tenho contratada vamos passar agora à ligação por cabo de facto a diferença é abismal relativamente e comparando com o wi-fi aqui chegamos quase aos 100 megabits e no upload também vamos chegar quase aos 100 megabits portanto reparem eu estou a cerca de 3 ou 4 metros do router e o wi-fi a velocidade é muito diferente da velocidade por cabo portanto considerem sempre terem as vossas boxes sempre que possível ligadas por cabo porque tem muita e muita influência e aí outra coisa que eu tentei fazer foi o miracast portanto espelhar o meu telemóvel na tv boxe o meu telemóvel é um pouco x3nfc ele encontrou a boxe a boxe encontrou o telefone mas de facto nunca consegui fazer aqui isto funcionar não tentei com outro telefone e desistir portanto este teste no meu com o meu telefone não funcionou relativamente ao playback ou à reprodução de conteúdos através de uma pen drive é pá os testes foram muito maus portanto a única coisa que funcionou foi 1080p 30 frames por segundo funcionou bem e então o que eu estou a fazer é copiar para a memória interna portanto vão ver que um fecheiro de 1.8 gigas demora um minuto e meio a copiar portanto é bem lento portanto imaginem que vocês estão a ler informação desde um disco externo 3.0 mas depois vocês ligam a boxe a boxe só tem 2.0 portanto estrangula ali a informação e vocês vão ter problemas se tiverem a fazer visualização de conteúdos 4k portanto pensem sempre por vezes comprar uma boxe barata não é a melhor opção porque vocês depois vão ter problemas e não vão conseguir visualizar as nossas coisas portanto vão ter sempre um gaguejo ou nem conseguem sequer ver esses conteúdos ok portanto desde a pen drive pá foi tão mau que nem quis deixar aqui no vídeo posso dizer que o 1080p funcionou 30 e 60 frames mas depois tudo o resto foi uma percaria portanto eu reiniciei a boxe de forma a matar todos os programas que estavam na memória e vamos então fazer os testes mas agora da memória interna portanto vamos abrir o code e aceder à memória interna portanto já estamos aqui no código já adicionei a pasta pronto copiou os cheiros copia só então aqui os sunflower vamos abrir aqui um 4k para a portanto isto avisa aqui que é uma versão mais estável do code eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui a correr 4k e como podem ver 30 frames por segundo memória interna e ele já está a gaguejar todo portanto não dá para ver e posso dizer que este codec o h264 é dos mais utilizados portanto e a boxe aqui já já encontrou problemas grandes grandes para dar isto ok a 60 frames então a água parece que está parada quase portanto nem pensar muito muito má para reprodução 4k mesmo da memória interna não consegue dar andamento 1080 como eu já disse não tem problemas nenhum portanto se esta boxe é para ver os conteúdo 1080p sem problemas nenhum portanto funciona muito bem e não vais ter problemas como podes ver funciona bem isto é 30 frames por segundo vamos agora mudar então para os 60 frames por segundo 1080p e aqui também não consigo dizer se já não há aqui um certo arrastamento penso que sim que isto já não está fluido portanto não considero que esta boxe seja mesmo grande coisa portanto se estavas mesmo a pensar comprar isto pensa duas vezes acho que mais vale meter aí algum dinheiro por cima e comprar uma boxe melhor ok vamos aqui ao h265 se passarmos para 90 megabits ou o efec e o primeiro ficheiro carregado sem problemas está correndo muito bem portanto isto é 30 frames por segundo 1080p e o playback é bom podemos considerar que é perfeito sem problemas se passarmos para 90 megabits e também aparenta ser normal portanto não vi 80p 30 frames e aqui a alferreca não vejo paragens nenhum mas portanto tudo bem parece-me porreiro e se passarmos para 140 já já se engasga todo portanto é mesmo para esquecer e a um cable pensamos que estamos a comprar uma box toda bonita, olhamos para a caixa e a 4K e tal, mas respondemos por a teste, isto não aguenta, portanto, iam apagar o 4K, se pusesse em 1080, sim, era uma box de porreira, não fantástica, mas talvez porreira, mas 4K definitivamente, não tendo o codec mais comum, ela não se aguenta a bomboca, portanto, vamos passar agora aos jogos, pessoal, se estão a gostar do vídeo, podem não gostar da box, ok, isso podem dizer nos comentários, eu também não gosto da box, portanto, acho que é fraca, mas do vídeo, espero que gostem do review, porque não é por não terem dado a box que eu vou dizer bem dela, o review deve ser o mais sincero possível, portanto, como estão a ver, ah, ia dizer-se, para darem like ao vídeo e comentarem qualquer coisa, portanto, para jogar, parece que sim, que efetivamente dá para jogar, os gráficos correm bem, consegue-se jogar bem, eu estou a usar um teclado e não apresenta problemas de maior, portanto, não tem problemas para jogar, há jogos mais pesados, efetivamente, mas não é o caso. Portanto, temos aqui o resultado do AnTuTu, 25318, estamos já nos benchmarks, normalmente não liga estes valores, é assim, para mim, não é o que um programa me dá números, eu é mesmo os testes, ou ela consegue fazer playback dos vídeos, reprodução dos vídeos ou não consegue, aqui temos do benchmark do Geekbench, portanto, 76, 729, mas dizia eu que não são estes números, para mim, eu gosto mesmo é de fazer os testes, a ver se a box se aguenta a bom boca ou não com os vídeos que nós a mandamos, com streams, com o YouTube, e só assim é que podemos dizer, é pá, a box presta, presta, ou a box não presta, ou é assim, assim, portanto, para mim, esta box, volto a repetir, é um bocado fraca, para 1080p seria aceitável, mas para 4K não recomendo nada que vocês gastem o vosso dinheiro nesta box, portanto, como eu dizia, para adicionarem mais programas aqui no menu iniciar, é só ir ali e carregar no mais, portanto, fica ali adicionado, é relativamente fácil de fazer. Faltou, então, mostrar que funciona na Play Store, se nós quisermos usar o gravador, podemos falar com o microfone, eu acho que gravei isso, mas pelos vistos não incluí aqui, não estou a encontrar, eu queria só mostrar que a box não tem root, portanto, não vem com root, e diz que não está com root, basicamente é isto, portanto, deixa os teus comentários aí, espero que tenhas gostado do vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário, está atento ao próximo vídeo, porque eles dizem que é a versão Pro, portanto, eu vou fazer o review e conto com o vosso like, adeus e até ao próximo.